Na manhã desta quarta-feira, o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, o CONDIN, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, realizou uma reunião ampliada de forma online, com foco na saúde da mulher, conscientização e prevenção ao câncer de mama e do outubro rosa. O encontro com conselheiras aconteceu na Câmara de Vereadores, e o intuito principal da atividade foi reforçar a importância da mulher aprender a cuidar de sua saúde.